Meus amigos, quero conversar com vocês sobre o técnico da seleção brasileira, o Tite, o Adenor Bach, ele é um homem muito inteligente, muito inteligente, ele está à frente da maioria dos treinadores do futebol brasileiro, mas não é à frente assim, não é muito à frente, ele se preparou para o cargo, ele fez de tudo para chegar onde chegou e fez com brilhantismo e com interesse, com convicção, e aí chegou a seleção brasileira. E ele sempre tem uma novidade para apresentar, sempre, sempre, sempre. Ele é o famoso não prega, prego sem estopo, é um ditado antigo, alguns dos mais antigos estarão lembrados do significado deste provérbio. Ele faz alguma coisa e ele está sempre pensando ali na frente no que pode acontecer. Claro, ele é um homem, como disse, inteligente, ele é esperto, ele é vibrador, ele é um camarada respeitável. Pois é, nesta sexta-feira ele fez uma aí que eu vou propor o assunto para vocês e vocês me dirão se eu tenho ou não razão, porque ele fez um grande agrado na torcida gremista. Fez. Antes, no entanto, eu quero fazer um pedido para vocês. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Se você ainda não ativou o sininho para ser lembrado quando tem um vídeo novo, ative o sininho. Dá aquele joinha aí, aquele like, para que a gente possa trocar ideias com frequência e você torna o nosso vídeo cada vez mais forte, o nosso canal cada vez mais forte. Este é o canal Darcy Filho sem off. É sem off. As coisas aqui são tratadas de forma transparente, sem nenhuma dificuldade. Pois o Tite, como disse, é um técnico que é preciso ser respeitado pela sua inteligência, pela sua preparação, pela sua vivacidade. Pô, teve um jogo da seleção brasileira que ele caiu. Há quem entenda que ele não caiu. E ele quando cai já sai em pé. E ele tinha ali 60 anos. Pô, ele faz aquilo ali com uma agilidade de um garoto. Ele estava preparado, inclusive para aquele momento, você não acha? Pois é. Ele agora fez o seguinte. Na entrevista coletiva da última sexta-feira, chegou um repórter gaúcho, o Eduardo Gabardo. Que ele conhece, claro. É gaúcho, trabalhou no Rio Grande do Sul. O Gabardo acompanha a seleção brasileira. Então é fácil de identificar de onde vinha a pergunta e quem era. E aí quando o Gabardo se apresenta e faz a pergunta sobre a contratação feita pelo Grêmio ao trazer, ao repatriar o Douglas Costa, qual seria a importância dessa contratação? Olha, eu e o Juninho Paulista já tínhamos pensado no aproveitamento deste jogador com trabalhos especiais visando a sua recuperação e que ele pudesse servir a seleção. Foi no fígado, foi nos rins, foi onde você quiser dizer que foi. Ele sabia que estava falando para um repórter gaúcho. Ele estava falando para agradar uma grande torcida. Então ele já largou na frente. Olha, foi tão boa a contratação que esse jogador, agora para o Douglas Costa não chegar na seleção brasileira, é só se ele não fizer um bom trabalho no Grêmio, onde terá todas as condições de fazê-lo. Porque o treinador da seleção brasileira reconheceu nele um grande valor e que pode ser chamado para servir a seleção brasileira uma vez em forma. Ele não sabe qual é a situação do jogador, como está, se está a tempo sem jogar, se não está. Ele não sabe, ele não tem essas informações do atual momento do jogador e nem do momento anterior, porque ele queria trazê-lo para que fizesse um trabalho especial visando a recuperação do Douglas Costa para que sirva a seleção. Ele é letal. O Tite é letal. Ele não erra o passe. Ele não erra a atacada. Ele acaba de fazer o maior agrado que a direção do Grêmio poderia receber, que a torcida do Grêmio poderia receber e que o Douglas Costa poderia receber. Agora, se o Douglas não der a resposta, o problema não é do Tite. Ele pensou no aproveitamento deste jogador. O Tite é ou não é um craque? Ele é ou não é genial? Vocês já viram o Tite dar uma bola fora? Eu não vi. Um abraço. Um abraço. Um abraço.